A Cris, eu gostaria de saber se o local condiz com as crises alérgicas constantes. Eu moro em apartamento e não é muito arejado como uma casa. Tenho essas crises com muita tosse há 5 anos. Se eu me mudar para uma casa, terei melhor. Terei, perdão, desculpe. Desculpe que o português a gente não pode machucar o português. Se eu me mudar para uma casa, terei melhores. Cris, é o seguinte. A casa, o ambiente da casa, casa doente, família doente. Isso eu falo muito para vocês. Casa doente, família doente. Olha, tem uma reportagem nossa, na Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga esteve lá no nosso projeto. Depois, Daniel, você bota aí a reportagem da Ana Maria Braga. Bota aí no link para ela dar uma olhada. Que a gente fala sobre controle de ambiente. A gente dá uma reportagem maravilhosa. Muito completa. O meu colega de turma, o Dr. Guilherme Furtado. Estudamos juntos na Santa Casa. Que é um excelente cirurgião plástico. Um dos melhores que tem no Brasil. E fomos colegas de turma na Santa Casa da Misericórdia. Ele que conduz essa reportagem. Então você veja esse link. Está tudo explicadinho lá. Sobre o controle de ambiente. Eu vou dar uma... Eu vou fazer um resumo aqui para você. Você tem que tirar tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia. Você precisa forrar o colchão e travesseiro com napa, material imperiável, tipo napa ou travesseiro. Ou seja, aquele envoltório completo. Porque o lugar que mais tem poeira dentro da sua casa é o colchão e travesseiro. É onde tem muito ácaro, onde tem muito mofo, onde tem muitos alérgicos. Então você tem que fazer uma barreira protetora entre seu nariz e colchão e travesseiro. Aí você vai me perguntar, poxa doutor, mas eu vou colocar um plástico, vou colocar uma napa no Brasil, que é um calor danado. Não tem problema. Você coloca toalhas em cima. E por cima da toalha você cobre com o lençol. E na hora de você, então, colocar isso também no travesseiro, ao invés de colocar uma fronha, você vai colocar três fronhas. Olha, o link da reportagem do controle de ambiente da Ana Maria Braga, do Mais Você, está no chat. Dá uma olhada lá que você vai ver. Está no chat. Então, aí você coloca três fronhas para tirar o calor. Então, retira tapete, cortina, carpete, gredom, bicho de pelúcia, forro, colchão, travesseiro, material impermeável. Retira aqueles produtos químicos com cheiro forte, como água sanitária, cloro, desinfetantes com perfumes. Tudo isso tem que se retirar. Trocar justamente pelo álcool A70. Olha, são higienizantes que têm o álcool A70, mas também colocar com cuidado o álcool A70. Porque o álcool A70, se você colocar, se você banhar o álcool A70, tem uma faixa lá, a tua casa pega fogo. Então, é usar isso aqui. Cadê o... Pega lá para mim, Daniel, depois o borrifador. Então, é usar o borrifador e passando pano, para não ter risco da tua casa pegar fogo. Porque tem casos aí de pacientes que usam... Obrigado, tá? Tem casos de pacientes que usam o álcool A70 e eles simplesmente jogam o álcool A70 assim. E, poxa, tem um fósforo ali, uma guimba de cigarro, a casa pegou fogo. Então, é justamente usar o álcool A70 assim, tá? E passando pano e justamente limpando. Isso é uma forma muito prática, higiênica e que não causa alergia. Você pode usar também os detergentes biodegradáveis sem cloro, que ajudam muito na limpeza. O vinagre também ajuda muito na limpeza. Você pode fazer soluções com o vinagre. O programa da Ana Maria Braga explica direitinho o que você deve fazer, tá bom? E junto disso, você pode procurar um dos nossos médicos. Tem aqui a telemedicina, 21993742042. Conversa com eles que eles vão te dar uma indicação do tratamento que você vai precisar fazer, caso o seu caso seja muito grave. Caso não melhore com o controle de ambiente. Mesmo fazendo o controle de ambiente e não melhorar, aí você vai precisar de um tratamento. Tratamento com medicação e tratamento com a imunoterapia específica para o tratamento das alergias. A imunoterapia é o único tratamento que ensina, que muda a história natural da sua doença. Fazendo com que seu organismo fique mais resistente, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço!